Salve família, começando mais um vídeo aqui no meu canal família Hoje eu tô aqui na house, tranquilo, chegou visitante novos aí Que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês família E hoje eu vou dar, mano, eu vou dar uma sumidinha aqui da house Já tô aqui sozinho, botei meu agasalho, botei a roupa aqui Vendo aqui se ninguém tá vendo que eu saí da house, né? Porque a intenção é família, hoje eu e a Jéssica brigamos Assim, a gente volta, namorar e aí começam as brigas Então como a gente brigou e ela falou assim que não ia mais falar comigo, não sei o que Até sair de perto de mim e fui gravar lá com o outro pessoal Falei, então vou sair e vou gravar sozinho Ela fica magoada que eu fico um pouco com os moleques, tá ligado? Faço bastante tempo com os moleques Aí eu fico com ela e depois vou com os moleques Então ela fica magoada por isso, por isso família Então eu peguei aqui, vou sair da house sem rumo nenhum Vou dar uma sumidinha pra ver o que que acontece Se ela vai me procurar, não sei E também vou ficar com ela, vou ficar sem falar com ela Mano, o dia inteiro, mano, vou ficar sem falar com ela Ela vai tentar falar comigo, eu vou negar, vou ignorar ela Essa ideia é sumir, ela ficar preocupada Quando eu voltar pra house, ela ficar sem falar com ela Pra ela ficar nervosa mesmo E a gente pegar uma reação boa dela Me aproveitar que já tá tendo essa briga e já vamos gravar um conteúdo, né felas? Então, mano, já andei bastante aqui, cara Eu tô um pouco longe da house Eu não sei pra onde eu vou, mano Acho que eu vou entrar aqui nessa construção Que é uma cotinha aqui escondida Até ela me achar, mano Impossível ela sair lá da house e me procurar aqui, mano Nesse lugar Então, o que eu acho é que ela não vai me procurar Eu vou ficar aqui, mano Nossa, que susto, família O mato mexeu, só que é o vento, tá ligado? Pra mim é um susto, filho Se eu sair pra esse lugar aqui sozinho Vocês estão ligados, né? Aqui é mato, filho Aqui tem vários bagulhos tenebrosos Dois meninos, né, ó Construçãozinha aqui Aparentemente Não tem nada aqui Graças a Deus, né? Não tem nada aqui E, família Já vai deixando like aí, família Comenta muito aí Já vai comentando qual parte do vídeo Que vocês mais gostaram Tem muito conteúdo aí por vídeo Então, já sabe Vou ficar aqui uma cota esperando Se ela não sair pra me procurar Não ligar Não fazer nada Eu volto lá pra house E fico sem falar com ela, família Pra ver Qual é a reação dela também, né? Aproveitar que nós já estamos Obrigado Aí eu vou Em vez de a gente conversar E se resolver Eu vou ficar gravando o vídeo pra vocês E ignorando ela também Porque ela tá merecendo, né? Família também Querendo ou não Ela tá Mas É isso, família Aí, família Já tô aqui Mó tempão já, mano Tava aqui Mexendo na internet Com o meu celular Fiquei aqui Mó tempo já Fiquei aqui Mexendo, mexendo, mexendo E até agora nada Ninguém me ligou Nem mandou mensagem Então Eu vou voltar lá pra house mesmo Vou ficar lá E não vou falar com a Jéssica Eu vou filmar tudo isso pra vocês Quando ela passar Ou ela me ver E vem atrás de mim Eu vou sair E ignorar ela E vocês vão ver aí agora Vou voltar lá Esquece Que agora a bichona Vai ficar no sal comigo Também Nem contei o motivo pra vocês Mas ela tá Tipo assim Brigando comigo Porque eu tô Passando muito tempo Com os moleques E pouco tempo com ela, né? Então Talvez isso seja Um motivo bom Tá? Mas Brigar por causa disso Acho que não Era necessário, né? Então A gente tá meio brigado Ela não Foi gravar comigo Então Vem aqui Agora eu vou voltar lá E ela vai ver Vai ficar sem falar comigo Mocota também Só pra ela Ficar calmo Daquele jeito Tô chegando Na house lá Aí família Tô chegando aqui na house Já escutei a voz Boas horas aqui Perto do quintal Então vamos só dar um olhado Que susto Que susto E aí 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 Já encontrei a Jéssica Então só vou desviar O olhar dela Vou desviar o caminho Né Dela E ela não vai me ver Acho que ela já até me viu Vixi mano Olhou pra mim Então Ela olhou pra mim Ela tá brava Pra eu sumir Família Ela tá Brigadão Ela tá ali ainda Foi atrás de mim Só que agora eu desviei O caminho Vim pra cá Acabei de ver ela Indo pro quadro Ai Olha Toda vez que você quer minhoca Hein amigo Você já tá no traje amigo Você também Esse traje Esse traje aí amigo Não pega carrapato Que velho Grava o traje Aquele traje que eu meti Dela costa Toda de branca Nossa Ah e você ainda falou Parece um autor Parece um autor Você sabe Ele falou Quando eu peguei Ele falou Nossa É teu irmão veio Parece um favelado Eu mano Feliz Parece um favelado Parece um favelado Amigos Parece um favelado É o estilo que eu meti Ah Você fez um pedido Parça Esse cara Nossa Nossa Cara é ruim Olha o que está acontecendo Comigo Família Indica um farmacêutico Eu estou peidando Muito fedido Que moleque besta Mano Sai fora Vou ficar aqui com os moleque Eu esqueci agora E esse amigo Cheguei na hora E ela achou Ei o que você acha dessas ideias Eu cheguei no quarto Eu estava conversando com o meu macho Mano Aqui ó Essa larica Essa larica na quebrada É bolinada É bolinada Viu A vida com a amiga aí Vamos levar as duas com a ideia As duas As meninas Ficou se peitando As meninas Estavam achando Que nós é bobo Ficou fingindo Que estava brigando Para ficar se peitando Você também sabe Você acha que o que Está bagunçado Então tá bom Vou aí Dá o Menina Palavrãozenta Ele está mais assim Ele está assim Ele está mais assim Ele está assim Não Deixa eu fazer Você estava com ela Vida Vida Vai Vou colocar Enzei e Maju Agora na capa Não Continua Não esquece Corta o nome Não Não vou cortar nada A família aqui é sem cortes Eu nem edito Eu nem edito Não vou pegar minhoca Amigo Vamos pegar minhoca Você pega minhoca hoje Eu não pegar minhoca Toma sua Não vou trabalhar Não trabalha Não trabalha Não trabalha Não vou trabalhar hoje Minhoca secou Minhoca secou Também nem colocaria Para ela Sobreviver Como a minhoca Sobrevive Nesta Soledade Olha isso Deixou minhoca no sol Deixou minhoca no sol Amigo Amigo Procurando nós Pensando as meninas Doida A gente está aqui No lago de baixo Lago de baixo Aqui Da house Legal As meninas estão gritando Lá do outro lado Bota na Na escola As minhoca Bota na escola As minhoca Na latinha De escola O cara é foda E as minas Estão lá ainda Mas família Já chegamos aqui no lago Para pescar A isca já está na vara O NZ está preso no lago Mas agora ele vai conseguir sair Ainda bem Mas na hora que ele sair Nós já pula Pegar para Você tinha que ter gravado Na hora que eu estava lá No meio do rio É Família Ele está a maior cota Já no rio Já Eu não gravei para vocês Mano Ele estava lá No meio do rio Tentando vir para cá Mano Você foi gênio Você salvou Querendo ou não Lógico Tipo assim Ele ficou preso Lá no lago Mas querendo ou não Ele conseguiu voltar lá Cuidado Agora não é Precisa da pá Olha lá Moleque esperto Na hora que eu corro para cá Vai vir nesse campo Na hora que eu corro para cá Ou seja Na hora que eu corro para lá Vai vir para cá Olha Moleque Já pensante Você está indo para longe Amigo Agora você vai ficar preso Lá no meio Moleque filho da mãe Ô moleque filho da mãe Vamos aí Vai para perto do jacaré ali Olha onde ele fica Vai que ele nada E entra dentro do barco Para falar com você Comeu o que Comeu o que Isso aqui Isso aí é o que O que é isso É um corvo Um corvo Não É um corvo Nossa É mesmo O jacaré comeu Veado Nossa Arrancou a cabeça dele Nossa O jacaré comeu Família Nossa Olha aqui Para você dizer que não é mentira Tem logo um pássaro ali jogado Eu estou morrendo de medo Aqui Está com medo Por que Eu estou conseguindo sair Está preso Já era É nada Para você sair É dois palitos Ô Betê Nossa O primo deixou você aí Sozinho Vou ter que ir te salvar Segura na minha vala Calma aí Eu vou ter que parar de gravar Para descer e te ajudar Mas se o jacaré estiver aqui Aí lascou Porque aqui está a comida dele Aqui está a comida dele Onde sei lá Aqui está o jacaré Onde sei lá O jacaré está Estou esperando você Credo mano Você é louco O bagulho está ali morto mesmo Está dando certo Está indo Está indo Isso Vai entortando Moleque bravo Agora você só vai para o lá Calma aí Vai Vai Bota a pô Bota a pô Nossa amigo Calma Dá vara Segura a vara Vai Dá vara para ele Vai que estou longe Vai 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 Aê Salvou a NZ E o corvo morto O barco não pode ficar aí Tem que prender o barco Tem que arrumar Tem que arrumar minha vara Demorou Demorou Vou lá pegar os bagulhos É molecada Já está anoitecendo Pegou? Está anoitecendo A pescaria não está muito boa não Não peguei nada ainda Não peguei nada ainda A minha boia está ali já no esquema Só faltou limpar O meu nunca vai fisgar Pode chorar Ah, perto da minha boia Aí não pega peixe A minha boia aqui Aqui ó Mas não Papi Olha a água está quente Quentona Porque a água é doce Família Já cheguei aqui na house Olha quem eu encontrei Deitada Depois de eu ter sumido O dia todo com ela E eu só voltei realmente Falar com ela Porque ela Você sumiu? Você acha que eu estava onde? Sumiu também, né? Realmente Eu estava aqui Eu fui em vários lugares Meu filho Parabéns E ó Eu só voltei a falar com ela Por causa que ela me deu um trento Que eu já comi Família Ela é muito nenenzinha E me deu um chocolate Aí eu voltei a falar com ela Família Mas se não Eu ia continuar sem falar com ela Até amanhã E ia continuar gravando Para vocês Nossa Tô brincando É brincadeira Não ia ficar sem falar com você não Eu não li Meu amor É isso família A gente ficou pescando, pescando Não deu em nada Eu? Sim Eu não sou insuportável não Eu já falei pra ele Gente A partir de agora Eu disse o seguinte Ele saiu Eu vou sair Já deixa sua chave Quando você for pra lagoa Quando você for Dar o seu rabicó Com seus amigos Você deixa sua chave ali Vou pegar Vou dar meu rolê Não vou não Deixar a chave pra ninguém Tá bom Oxi Mas já voltei aqui pra house Família A gente ficou pescando Não deu nada E eu voltei aqui Já vamos dormir Tô mortão Você é louco Passei o dia todo fora Vai pra farra? Vai que vai Mas é isso família Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Já deixem o like E quem não for inscrito Já se inscreve aí Tamo junto Fui